Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Na palestra de hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da experiência U2O no site da Americanas. Meu nome é Hilary Souza, eu sou líder do time de conveniência da Americanas e sou formada em webdesign pela Universidade Castelo Branco aqui do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Larissa Mourulho, sou desenvolvedora no time de conveniência da Americanas, sou formada em engenharia da computação e engenharia de software pelo Instituto Infinete e sou fundadora do projeto Um Pessoal Se Deve Translate. Primeiro vamos falar sobre a motivação da criação do projeto, o motivo de a gente ter criado ele. Basicamente foi por conta da motivação do mercado, que a forma de consumo tem sofrido várias alterações ao longo dos anos. O segundo ponto é a integração entre as lojas físicas e a loja online. Isso na verdade é basicamente a estratégia U2O, online to offline, onde a gente oferece ao cliente as mercadorias e serviços do mundo offline, no ambiente online. E por último a pandemia, que acelerou o processo de desenvolvimento desenvolvimento do projeto por conta da alta procura de serviços de delivery, por conta do isolamento social? A gente encontrou alguns desafios nesse desenvolvimento. O primeiro deles foi a experiência, que precisava ser diferente do que a gente já tinha no site. A maneira como o usuário se comporta para comprar num e-commerce tradicional é diferente da maneira como ele se comporta para comprar em aplicativos de entrega, em projetos, em aplicativos de sites de conveniência. Então, nós precisávamos nos adaptar a esse cenário e fornecer a melhor experiência possível para o cliente. Além disso, performance é um assunto muito recorrente, tanto dentro das americanas quanto em outros desenvolvimentos de sites. A gente está sempre comentando, sempre falando sobre como performance é importante para a usabilidade do site e nesse cenário ela era mais importante ainda. Os usuários que compram em lojas e aplicativos de conveniência estão acostumados a uma experiência mais rápida, mais fluida e a gente precisava garantir isso no nosso projeto. Além disso, a gente também teve o desafio do projeto ser legado. Então, era um projeto um pouco antigo que, enfim, já estava dificultando um pouco a maneira como a gente trabalhava. Então, além da performance do site, tinha também uma questão com a performance no trabalho, né? De codar e tal. Era um pouco complicado e a equipe estava reduzida e não era dedicada. A gente tinha passado recentemente por uma subdivisão, né? Uma nova divisão das equipes, dos squads de trabalho e, por isso, o nosso squad, ele tinha sido reduzido. Nós tínhamos três desenvolvedores, eu, Larissa e mais uma pessoa, trabalhando com o NPL e algumas outras páginas do site. Ou seja, a gente não tinha como se dedicar completamente ao projeto de lojas próximas, né? O projeto O2O. Então, isso também foi um desafio de encaixar essas demandas que o NPL, que é o Navegação por Loja, trazia para a gente e encaixar demandas de outras páginas do site também. E com esses desafios, a gente teve algumas vitórias aí ao longo do tempo. A gente conseguiu finalmente ter um time dedicado ao projeto. Isso proporcionou um maior conhecimento sobre o negócio, né? Sobre realmente desenvolver esse projeto em si, entendimento do fluxo, entendimento de todo o processo, né? Para a gente conseguir fazer a melhor experiência para o cliente. Além disso, a gente conseguiu fazer a migração do projeto legado para um projeto novo, que permitiu a gente ter um desenvolvimento muito mais rápido das novas features, além de correções, de conseguir a gente fazer correções muito mais rápidas, desenvolver muito mais rápido. E, por fim, a simplificação de alguns fluxos que a gente tinha, que eram muito demorados, muito burocráticos, de certa forma, por conta que a gente tinha feito esse projeto como um MVP anteriormente, e acabou que muitas coisas foram entrando ao meio do caminho, e como a gente não tinha um time dedicado, isso acabava gerando muito problema com relação a alguns fluxos que não se encaixavam, não funcionavam perfeitamente juntos. E para o nosso futuro, né? Para o futuro do NPL, a gente quer continuar aperfeiçoando essa experiência. Esse é um dos itens que a gente continua trabalhando constantemente, né? Independente se a gente chega num lugar que a gente considera bom, a gente quer sempre ir além, né? Então a gente está sempre trabalhando, pensando em maneiras melhores de trazer algum dado da loja ou fornecer alguma coisa para o cliente nesse fluxo. Então é uma constante na nossa vida. E, além disso, a gente quer oferecer novos segmentos de loja, né? Quando a gente pensa em conveniência, a gente pensa sempre em itens do dia a dia, seja papel higiênico que acabou e você precisa dele rápido, ou, sei lá, enxaguante bucal, pasta de dente, né? São itens do dia a dia. Mas conveniência é muito mais do que isso. Conveniência pode ser o seu jantar ou o seu almoço, um lanche da tarde, né? Ou seja, restaurantes. Pode ser um remédio, farmácias. Pode ser a ração do seu gato para pet shops. Então a ideia é que a gente passe a fornecer esses novos, a ter esses novos segmentos de loja na navegação por loja e fornecer uma experiência, né? Um fluxo melhor para elas. Ou seja, a gente pode pensar aí em uma coisa um pouco mais personalizada, dependendo do tipo de loja que você está olhando. E agora a gente vai apresentar para vocês um pouquinho de como era o nosso layout, né? E vocês provavelmente vão ver algumas diferenças do que a gente tem hoje em produção. Mas para acessar é só entrar em americanas.com barra lojas traço próximas e vai pedir para você preencher o seu site. Com isso a gente tem o campinho ali em cima, uma caixinha, um card, onde tem o seu endereço que a gente consegue identificar. Logo embaixo a gente tem as duas opções, né? Que pode estar habilitado ou não para você, para receber em casa ou pegar na loja o seu produto. Abaixo a gente tem os segmentos, né? Que permite você filtrar basicamente as lojas, né? O conteúdo que tem ali embaixo, né? As lojas perto de você. Então a gente consegue filtrar por esses segmentos. Se você quiser, por exemplo, filtrar para o mercado, que é filtrar, né? Coitinho do filtrar. Filtrar por bebidas. Ou, por exemplo, eu quero uma loja de pet shop. Qual é a loja de pet shop mais próxima da minha casa? Você consegue também fazer esse filtro. E a gente também tinha uma visualização por mapa nessa rota. Que, por sinal, ela não existe mais. Mas ela foi removida, né? No meio dessa migração. A gente fez alguns testes. Olhamos algumas métricas. E a gente viu que não era muito utilizado esse mapa, né? Essa forma de visualização. Até porque, se a loja está perto de mim, não interessa muito para o usuário. Tipo, se eu quero uma loja muito distante. Geralmente as pessoas, quando compram no conveniência, querem que o produto chegue rápido. Então procuram lojas mais próximas. Então a visualização por mapa acaba não sendo muito interessante. Mas você pode também procurar lá dentro. Eu quero, por exemplo, um smartphone. O último smartphone que saiu aí, sei lá, no mercado. Eu quero procurar se tem alguma loja aqui perto de casa que tenha ele. Então você consegue buscar diretamente nessa rota, né? De lojas próximas. O produto específico. Então a gente aí tem, por exemplo, chocolate. O usuário buscou chocolate. O usuário buscou chocolate. Ele sabe que na Praça Mauá Express, ele consegue receber ainda hoje esse produto. Se ele, né? Se ele quiser receber em casa. Pagando frete de 10 reais. E a loja está a 500 metros da casa dele. E tem outras lojas abaixo. Mas em resumo, é isso. E acessou, clicando aquele botão de comprar nessa loja. Você vai para a página interna da loja. Onde você tem todo o sortimento dessa loja. Então vai ter diversos produtos. Variados produtos ali. Você também pode filtrar por algum produto que você queira. Por exemplo, ah, eu quero ver os chocolates que tem nessa loja. Ou quero ver, por exemplo, artigos de moda. Ou informática. Você consegue fazer esse filtro. Ou por uma marca específica, talvez. Além de filtrar pelos produtos mais vendidos. Pelas avaliações. E quando você adiciona um produto ali no carrinho. Você tem um botão ali em cima escrito. Ver produtos adicionados. Então você consegue ter todo o seu carrinho ali. Para saber quais foram os produtos que você adicionou anteriormente. E do lado a gente tem, do lado desse botão, né? O total da compra. O total do seu pedido. E também tem um carrinho mínimo. Então você tem que comprar um determinado valor. Para poder conseguir receber esse produto em casa. E aí a Hillary vai apresentar para vocês o novo layout. Basicamente, como vocês podem ver. A gente tem bastante diferença, né? Nós melhoramos bastante essa página. Ela agora serve como um hub. Um ponto de partida para o usuário. Para ele ir onde ele quiser chegar. Então, basicamente, a gente tem alguns banners. Que tem um intuito um pouco mais de marketing mesmo, né? De promover algum produto. Ou alguma ação, né? Alguma promoção. Desconto. Talvez um cupom. Como a gente tem aqui embaixo. Gente, só avisando. Esse cupom não está funcionando. Isso aqui é só o layout. Não tentem utilizar. Porque não vai dar certo. Ok? Só avisando. Basicamente, nós temos, então. Além desses banners. A gente tem vitrines. Que tem alguns propósitos. Essa aqui, por exemplo. É a vitrine de destaque. Então, a gente tem aqui algumas lojas. Que estão destacadas para o endereço. Nós temos também as lojas mais próximas. Nós também temos uma vitrine de histórico. Que não está incluído nesse layout aqui. Mas temos uma vitrine de histórico. Com as lojas que foram visitadas por último. A gente tem, por exemplo. Vitrine de segmentos aqui. A gente tem restaurantes, né? Então, basicamente. O intuito dessa nova experiência. É fazer com que o usuário tenha mais liberdade. De escolher para onde ele quer ir. Ele não fique travado numa listagem simples de loja. Que ele tenha opções de restaurantes. E destaque à mão. Sem precisar filtrar. Na segunda dobra, digamos assim. Desse site. Dessa página. Nós temos a listagem padrão de lojas. E aí vai obedecer aquela listagem. Aquela categoria. Que a Lari falou anteriormente. Que a Lari só falou anteriormente. Então, basicamente. Nós temos aqui o resultado dessas categorias. E um ver mais lojas. A gente paginava tradicionalmente. Página 1, 2, 3. Mas nós vimos que para o usuário. Essa navegação em scroll infinito. É melhor. Ele tem melhor visibilidade das lojas dessa forma. Além disso. A gente tem também. Um novo mascote. Nosso entregador da Americanas. E alguns links de acesso rápido. Para indicar uma loja. Cadastrar. Enfim. Coisas que você possa. Talvez querer fazer. Ao entrar nessa página. E aqui. A gente tem alguns detalhes. Esse aqui. É o onboarding. É o que você vê. Quando você acessa. A rota que a Larissa falou. O americanas.com.br. Barra lojas próximas. Pela primeira vez. No seu celular. E aqui do lado. É o mesmo layout. Que eu mostrei para vocês agora. Mas para o aplicativo. Então. É isso que a gente tem aí. Para o futuro. É muito em breve. E eu espero que vocês gostem. Desse resultado. A gente gostou muito de fazer. Foi muito legal. Poder. Acompanhar. Essa jornada. Desse projeto. Do início. Até. Onde a gente chegou agora. E eu espero que vocês curtam bastante. Por fim. Sigam a gente. Nas redes sociais. Aproveitem. Tirem print. É. A gente vai colocar no chat também. Exato. E. Temos vagas. Só pegar o celular. Mirar. No QR Code. E acessar. Ou. Se preferir. É só. Acessar a rota. Carreiras.americanas.com. Ou no Instagram. Carreiras.americanas. É isso gente. Muito obrigada. Pela presença de vocês. Quem tiver dúvidas. A gente vai entrar ao vivo. Agora. Assim que acabar. Então. Pode escrever aí. No chat. Que a gente responde. Muito obrigada. Obrigada pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.